Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com as gêmeas Elisa e Luísa. Fala oi meninas! Oi amiguinhos, tudo bem? E você Luísa, não vai falar com ninguém não? Claro que vou! Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Então amiguinhos, eu estou aqui com as gêmeas porque elas vão pra creche, elas acabaram de sair do banho, estão até de roupão ainda, e eu vou trocar a roupa delas e arrumar a malinha que elas vão levar. Elas vão passar o dia na creche hoje porque eu tenho muita coisa pra resolver e tenho que deixar elas em algum lugar. Então elas vão ficar lá na creche porque assim elas brincam, elas aprendem um pouquinho e podem brincar com várias crianças. Então vamos lá, vou começar arrumando a Elisa, depois eu arrumo você, tá filha? Tá bem mamãe, eu espero! Então tá, então vamos se arrumar Elisa. Eu separei esse vestidinho aqui pra Elisa vestir, olha que vestidinho mais lindo. Tem essa barra de linha muito fofa e ele é todo colorido. Deixa a mamãe tirar o seu roupão e colocar o seu vestido. Separei esse sapatinho aqui pra Elisa, são pantufinhas verdes, olha só, tem um carneirinho bem na frente, muito fofo, né? Deixa eu colocar aqui e agora o outro pezinho. Separei também esse lacinho pra colocar nela. Aí combina com a roupinha, combina com o sapatinho. Olha só, eu já ensinei aqui no canal como fazer esses lacinhos, assim pra boneca que não tem cabelinho. Dá pra você decorar também, olha lá que lindo. Eu adorei, a mamãe fez muitos lacinhos pra gente, porque eu e a Elisa a gente não tem cabelo de verdade, é de plástico, então não dava pra colocar muitos acessórios. Então a mamãe providenciou um monte de lacinhos novos pra gente. E ficou lindo mesmo filha, olha só. Agora você vai ficar lá no cantinho que eu vou arrumar a Elisa. Tá, pode deixar mamãe. Bom, agora eu vou trocar a roupa da Elisa. Vamos tirar o roupão. E eu separei pra ela um vestido igual o da Elisa. Olha só, é igualzinho porque elas são gêmeas, né? Então elas gostam de andar vestidas iguais. A Luisa vai usar pantufinhas brancas. É igualzinho a da Elisa, só que a dela é branca. Pra Elisa eu separei o mesmo lacinho, só que como ela tem dois coquinhos, eu vou colocar dois lacinhos, né? Deixa eu botar um aqui. Olha só que fofo. E vou colocar o outro aqui do outro lado. Ai, ela ficou uma graça, olha só. Olha só como elas ficaram lindas. Agora vocês vão ficar ali no cantinho, esperando bem quietinhas, porque a mamãe vai separar as coisinhas que vocês vão levar pra creche e vou colocar nas malas. Tá, pode deixar que nós vamos ficar bem quietinhas, mamãe. Isso mesmo, vocês são mocinhas. Então eu vou começar arrumando a malinha da Elisa. Separei esta mala rosa aqui. Ela tem essa alcinha aqui do lado. Tem uma alcinha aqui em cima. Tem essa alça aqui pra poder puxar. E tem rodinhas. Ó, rodinhas 360. Então eu vou abrir aqui a malinha e vamos colocar as coisinhas dela aqui dentro. Começar com uma toalha, porque tem que levar a toalha pra creche, né? Porque tem que tomar banho. Elas brincam muito e acabam ficando todas suadas. Vou colocar um pijaminha pra hora da soneca. Lá na creche sempre tem a hora da soneca, porque elas brincam muito e acabam ficando cansadas. Aí elas descansam um pouquinho, dormem um pouquinho, né? Até pra professora poder organizar as coisinhas também. Aí eu vou colocar uma sainha. Tem que levar roupa extra, porque não sabe se elas vão se sujar, né? Deixa eu ver se vai ficar dobradinha aqui. Bom, não ficou. E essa blusinha aqui pra ela colocar com a sainha. Deixa eu ver se agora eu consigo arrumar aqui. Vamos botar assim, abertinha, que fica melhor. Aí eu vou colocar também um shortinho. Esse shortinho verde, uma bermudinha. Com esta blusinha aqui. Sempre tem que colocar roupinhas extras, que aí se ela se sujar ela pode trocar. E também tem que ter uma roupa pra vir embora. E vou colocar mais um lacinho pra ela colocar no cabelo. Esse lacinho cor-de-rosa. Eu acho que aqui na mala é só isso. Deixa eu fechar. Prontinho. A mala da Elisa já está pronta. Vou deixar bem aqui. Agora vou arrumar a mala da Luisa. Pra Luisa eu separei essa mala roxa. É igualzinha. Tem as alcinhas, tem aqui pra puxar, as rodinhas. Só muda a cor. Então deixa eu abrir aqui. E vamos arrumar. Pra Luisa eu peguei essa toalha amarela. Um pijaminha lilás. Pra hora da soneca. Cada uma tá levando o seu pijaminha. Claro, né? Não tem como as duas vestirem o mesmo pijama. Aí vou colocar também uma sainha. Ser gêmeos é muito legal, né? Vestir roupa igual. Elas adoram. E também essa blusinha. Mesmo que a Elisa tá levando. E ela vai levar também uma bermudinha verde. Essa bermudinha é muito fofa. Olha, tem até bolsinho aqui na frente. Olha aqui. Muito lindinha. Com essa blusinha rosa aqui. Pra ela colocar com a bermudinha. E pra Luisa eu tô colocando dois lacinhos. Porque ela tem dois coquinhos, né? Então ela usa dois. Vou botar aqui um de cada lado. E vamos fechar a mala da Luisa. Tomara que feche, né? Deixa eu botar aqui pra dentro. Fechou. A mala da Luisa também está fechadinha. Separei essa frasqueira. Pra colocar algumas coisinhas. Que elas vão precisar. Deixa eu abrir aqui. Essa frasqueirinha aqui é do Kit Out Generation. Que vem com aquela mala rosa. Que eu adoro, né? Aí vem a mala. Vem essa frasqueira. Vem uma menorzinha. Aí vem a almofadinha de pescoço. Um monte de coisas. Aí aqui dentro eu vou colocar as coisas que elas vão compartilhar. Tipo assim, o shampoo. Se precisar lavar o cabelo. Elas vão usar o mesmo shampoo. Aí vou colocar também um condicionador. Protetor solar. Que aí as duas podem usar os mesmos. Não precisa levar um pra cada uma. Uma escovinha pro cabelo. Sabonete. Tá aqui na saboneteira. Elas podem dividir também. Um creme dental. E duas escovas de dente. Escovas de dente não pode compartilhar, né? Cada um tem que ter a sua. Então, deixa eu fechar aqui. Prontinho. A frasqueira também já está pronta. Separei também essa bolsinha aqui. Que é uma bolsa que eu vou ter que deixar lá na cozinha da creche com a professora. Com a cozinheira, né? Aí nessa bolsa eu vou colocar dois pratinhos. Um pra cada um. Cada um tem que levar o seu pratinho. Duas canequinhas. Porque essas coisas assim pessoais, cada um tem que levar o seu. E cada uma tá levando um joguinho de talher. Com garfo, faca e colher. Isso aí tudo tem que ser individual. Então, cada um leva o seu. Então, eu vou deixar nessa bolsinha aqui separada. Que aí eu já entrego direto na cozinha. Depois que eu deixar elas lá na creche. Então, eu vou deixar aqui também. Então, já estão prontas. Já podemos ir, meninas. Vamos. Vamos juntar as coisas e vamos pra creche. Amiguinhos, nós vamos passar o dia na creche hoje. Como a mamãe falou, ela tem muita coisa pra fazer. E vai deixar a gente lá. Assim a gente pode se divertir brincando com os nossos amigos. Eu adoro ir pra creche. Eu tenho várias amiguinhas lá. É tão divertido. A gente brinca de tanta coisa. É mesmo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Ah, e não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram. A mamãe vai botar uma foto nossa lá. E você vai comentar o que você achou. Se você gostou do vídeo ou não. Se você quiser deixar sugestões, pode comentar lá também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. As malas ninguém pega, né? Prate pra gente, mamãe, por favor. Fazer o quê, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.